Platão viveu na chamada Idade de Ouro da filosofia grega, por volta do século V a.C. Nascido numa nobre família ateniense, foi aluno de Sócrates. Segundo relatos, depois de assistir ao julgamento e morte do mestre, se sentiu inspirado a preservar a memória de Sócrates por escrito nos famosos Diálogos. Devido a esta e outras obras, foi o primeiro filósofo a deixar um legado material que chegou até os nossos dias. Aos 28 anos, abandonou Atenas e peregrinou por vários lugares. Quando voltou à cidade natal, fundou sua academia, considerada a primeira universidade do mundo, onde seus alunos deviam aprender a pensar sozinhos, inclusive questionar seus mestres. Hoje, é considerado por muitos, ao lado de Aristóteles, um dos mais influentes filósofos ocidentais da Antiguidade. É sobre ele, ou melhor, sobre seus pensamentos e ideias, que vamos falar agora. Paulo, o Platão, ele é o célebre escritor de A República, um dos maiores clássicos, se não o maior, da filosofia. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância dessa obra. Bem, A República, eu a considero, assim, o maior texto de filosofia, o texto fundador da filosofia. Quer dizer, a filosofia começa, da maneira que a gente já entende hoje, com esse texto, com A República. É um texto de filosofia política. O Platão está preocupado com a cidade justa, ele quer montar, de um modo utópico, ali no livro, a cidade justa. Agora, como é que você faz isso? Você escreve uma utopia? O Platão não vai por aí. Ele não vai como os modernos escreveram utopias, como os renascentistas escreveram, que começam descrevendo a cidade. Não, ele faz uma pergunta filosófica antes, e por isso o livro é importante. Ele pergunta, o que é a justiça? Que é uma pergunta do tipo da do Sócrates. Então, é nesse sentido que o livro de filosofia política passa a ser um livro de metafísica, porque a investigação sobre o que é a justiça, ele vai desenvolver de maneira metafísica. E qual a influência de Sócrates sobre Platão? Bem, veja que a pergunta que ele faz é de estilo socrático. E o Platão começa a levar adiante essas questões. Só que em determinado momento, ele começa a perceber que o Sócrates nunca de fato respondeu nenhuma questão. Quer dizer, além de ele levar os outros a ficar na parede, a cair na berlinda, não é? Ele próprio, Sócrates, não terminava o diálogo, porque quando a pergunta voltava para ele, ele dizia, mas eu também não sei. E o Platão, que escreveu tudo, que relatou isso, o Platão dizia, Bom, então, num próximo diálogo, nós vamos continuar com essa questão. Mas ele nunca voltava. Ele sempre passava para outro assunto. Então, a sensação que a gente tem é que o Platão foi ficando insatisfeito com esse tipo de trabalho. E quando o Sócrates morreu, ele manteve o Sócrates como personagem da obra dele, mas aí ele pôs a fala dele na boca do Sócrates, não é? Tentando, então, aí sim, dar respostas para as perguntas que o Sócrates não respondeu. E aquela famosa alegoria da caverna, você pode nos contar mais sobre ela e relacioná-la com o filme Matrix? Bem, a alegoria é o seguinte, o Platão dizia, olha, para você ser filósofo, você não pode estudar filosofia. Você tem que filosofar. Você vai filosofando e você se transforma num filósofo. Então, não tem como eu dizer para vocês, antes de vocês começarem, o que vai acontecer com vocês na hora que você se transformar em filósofo. Falando ali para os possíveis jovens que seriam aqueles que iriam estar ali no contexto da república, da cidade justa, se transformando nos guardiões da cidade, que seriam os filósofos. Então, ele falou, olha, eu só tenho um jeito de explicar um pouco o que é a filosofia, o que é alcançar a verdade, o que é alcançar o bem. Eu vou fazer uma alegoria, vou contar para vocês o que é a sensação que vocês vão ter. A sensação que vocês vão ter é a seguinte, é de estarem numa caverna, vendo, né, na parede da caverna, sombras, que são as sombras de coisas que estão atrás de vocês, iluminadas por um fogo. Vocês não sabem que elas estão atrás de vocês, vocês só veem as sombras. Como vocês estão amarrados e nunca podem olhar lateralmente, vocês sempre vão achar que aquelas sombras, e vocês foram criados na caverna, nunca saíram de lá, vocês vão achar que aquela sombra é o real. São as entidades que estão ali conversando com você. Um belo dia, o dia que você sai da caverna e dá de cara com o sol, no primeiro momento você tem uma sensação ruim, mas depois você começa a perceber que o sol cria sombras. E aí você fala, ah, puxa vida, quando eu estava lá na caverna, eu só via sombras, e isto é a sombra, isto não é o real. Agora sim eu estou vendo o real e a sombra. Essa é a ideia da filosofia, eu vou sair da caverna. Agora veja que quando ele volta e vai tentar convencer os prisioneiros que ainda ficaram lá, de que aquilo que eles estão vendo é sombra, não é o real, os prisioneiros se revoltam contra ele. Fala assim, não, não, eu acho que você andou bebendo ou fazendo alguma coisa. A visita sua para fora da caverna não fez bem para a sua cabeça. Você não está bom, por quê? Porque nós estamos vendo ali, as coisas estão se mexendo, aquilo ali é efetivamente o real. E ele não consegue convencer os ex-companheiros ali de prisão de que aquilo que eles estão vendo são as sombras. Então essa é a sensação que você tem, que Platão espera que você tenha com a filosofia. Agora veja, este é um tipo de erro que a gente chama de erro metafísico. Por quê? Porque ela é uma ilusão que quando você fica sabendo que está iludido, não adianta nada, você não sai da ilusão. É diferente de eu avisar você sobre um erro. A ilusão que a filosofia lida com ela e quer tirar você dessa ilusão, é uma ilusão que não adianta você contar que você não sai dela. Ela é diferente do erro psicológico. Você erra uma conta de matemática e eu digo para você, olha, aqui está errado, e você percebe o erro. Você olha para um cachorro e enxerga um outro bicho, eu aproximo você do cachorro e falo assim, olha, veja só, você errou. E com este aviso, você sai do erro. Agora, no caso da ilusão metafísica, o aviso não adianta nada. Você não sai do erro. Daí a analogia com o Matrix. Não adiantou as pessoas ficarem sabendo que elas estavam dentro de uma máquina iludidas. Por quê? Porque a ilusão continua vigente. Então é por aí que vai a analogia. Ô Paulo, então qual a relação disso com o filme? Bem, eu estava dizendo que quando você está ali na máquina, na Matrix, em um determinado momento, os personagens ali, os personagens do filme, ficam sabendo que aquilo é uma ilusão. Eles têm claro que tudo que vai ocorrer ali é uma ilusão. É uma programação que eles estão passando. Isso não faz com que eles digam, bom, se é tudo uma ilusão, eu vou sentar e não vou fazer mais nada. Não, eles continuam. Por quê? Porque a ilusão é tão forte que ela é o real para aquelas pessoas. Nós temos situações como estas na nossa vida comum. Situações onde não adianta avisar você do erro que o erro não desaparece. Ele permanece. Então é este tipo de erro que a filosofia tenta eliminar. Ela não tenta eliminar erros psicológicos que você, avisando, você sai delas. E o filme é exatamente isso. Ele pode ter N versões, ele pode ter N números de filmes dando continuidade, não é? Mas ele só não vai manter a ideia se os personagens continuarem vivendo naquela situação, mesmo sabendo que eles não são nada além de imaginações. E é isso que faz com que a filosofia seja interessante. Porque se fosse para ela avisar sobre erros e resolver problemas dessa maneira tão simples, você não precisaria ter 25 séculos aí, não é? Ela é importante exatamente porque ela tenta avisar de você de coisas que você, avisado, não vai conseguir sair delas, não é? Hoje em dia nós utilizamos muito a expressão amor platônico. O que ela de fato tem a ver com Platão? Bem, o Platão, ele tem aí, ele tem uma certa fama, uma fama de ser um pouco, de fugir um pouco das relações de amor, que sejam relações mais sexuais, digamos assim, né? Mas isso não é verdade. O Platão tem duas abordagens sobre o amor bem distintas. Numa, o amor é paixão, é sexo, e noutra, o amor sai dessa relação corporal para ir em direção aos atributos do corpo. Então, numa relação, Platão está mostrando como é que é o cotidiano nosso, né? Então, a paixão pelos corpos. Mas ele diz que essa paixão pelos corpos pode ser um caminho para a filosofia. Em que medida? Na medida que as qualidades dos corpos possam ser abstraídas dos próprios corpos. Eu posso você ver Juliana, uma pessoa linda, bela. Aí eu vejo uma outra moça, uma pessoa linda, bela. Mas, cadê a beleza? Você é bela, a outra é bela. Mas e a beleza? Ah, bom, mas se eu vou namorando várias pessoas, eu vou conseguindo perceber que existe alguma coisa que não é a bela Juliana, não é a bela Maria, é a beleza. Epa, então eu estou começando a filosofar, estou começando a procurar as formas. Alguma coisa que não está nem em você, nem na Maria, mas você e a Maria participam desta situação, desta forma, a forma da beleza. Então, o amor platônico, que é o amor que começa pelos corpos, termina como de fato amor platônico. Amor pela beleza e não mais pela Maria ou pela Juliana, né? Que são as pessoas belas. Esse é, digamos assim, que o Platão chama de uma escada ascendente para a filosofia, né? Então, na verdade, a filosofia começa com relações pessoais, né? Começa com você entendendo o cotidiano, começa com o amor sexual mesmo, né? Não tem... você não começa pelo amor platônico. O amor platônico é um ponto de chegada para o filósofo. Não tem... você 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 não